Tá querendo ter Netflix de graça? Então nesse vídeo eu vou mostrar uma super dica Pra você conseguir uma assinatura da Netflix Bom, mas antes de mostrar pra vocês Eu queria pedir pra você deixar aquele like aí no vídeo Pois isso me ajuda muito e não custa nada Bom, a Netflix não vai vir de graça Mas vocês vão conseguir através de pontos E como é que vocês vão conseguir esses pontos? Através do aplicativo Bing Que seria esse aplicativo aqui da Microsoft Bing Aqui no aplicativo vocês vão estar logando a conta de vocês da Microsoft Caso vocês não tenham a conta É bem fácil de criar E daí aqui vai estar meus prêmios E aqui em cima vai estar os pontos que eu já consegui Os pontos que eu vou conseguir hoje E a sequência de dias que eu tô resgatando esses pontos aqui E pra vocês conseguirem mais pontos Vocês vão clicar aqui em cima E aqui ele tá mostrando o cartão da Netflix pra mim Como o primeiro Pois eu botei isso aqui como meta Eu vou precisar de 12.050 pontos Pra conseguir um gift card da Netflix Se eu clicar em cima Eu consigo ver mais algumas informações Do cartão pré-pago da Netflix Como vocês podem ver aí O valor do gift card aqui da Netflix é de 150 reais Que se eu conseguisse hoje Daria uns 3 meses de Netflix Pra eu poder utilizar E como é que eu faço pra conseguir esses pontos? É bem fácil Você vai fazer check-out todo dia Pra você ganhar alguns pontos Basta você clicar aqui na moeda No meu caso aqui eu tô indo pro quarto dia Daí aqui embaixo Vocês vão ter algumas missões pra fazer Daí agora aqui Comece para ganhar Aqui em pesquisar Eu vou ganhar 162 pontos Eu vou precisar fazer 30 pesquisa Pra ganhar 90 pontos Aqui no computador Mas você não precisa ter o computador Aqui no celular Eu vou precisar fazer 20 pesquisa Pra ganhar 60 pontos E esse 12 aqui Seriam 12 pontos Que eu ia ganhar Se eu fizesse 4 pesquisas No navegador Edge Que seria esse aplicativo aqui Agora aqui em leia Para ganhar Eu vou precisar vir aqui em notícias E digamos assim Que ler 10 notícias aqui Sempre abrir um site diferente do outro Vamos começar aqui por cima Pra mostrar pra vocês Como vai funcionar E aqui embaixo Ele vai dizer que eu ganhei 3 pontos Pode ver que eu já ganhei 3 pontos Vou abrir essa outra notícia Espero carregar E aparecer os 3 pontos Posso voltar E assim eu vou abrindo as 10 notícias Que eu preciso pra ganhar os 30 pontos Já completei esse aqui Leia pra ganhar Fiz os 30 Agora eu vou mostrar esse de baixo O que vocês tem mais Esse definido diariamente aqui Ele atualiza todo dia E como é que vai funcionar? Vocês simplesmente só vão abrir ele E voltar Pode ver que ele já completou aqui A mesma coisa vocês vão fazer com o outro Novamente com esse outro Só que esse aqui Eu vou precisar completar a enquete aqui embaixo Senão eu não consigo ganhar os 10 pontos De aqui basta eu responder Daí ele vai dizer que eu ganhei 10 pontos Eu já posso voltar E mais atividades aqui Seria a mesma coisa Você vai abrir E vai voltar Carregou aqui também Agora aqui em ganhar Para pesquisar Eu vou mostrar pra vocês como vai funcionar No celular aqui Como vocês estão vendo Já ganhei 3 pontos Pois uma daquelas que eu fiz lá embaixo Vale como uma pesquisa E como é que vai funcionar isso? Vocês vão pesquisar qualquer coisa aleatória Aqui na pesquisa Eu dei exemplo aqui Como um filme 2024 Eu vou pesquisar Vou esperar carregar Ele vai mostrar que eu ganhei 3 pontos aqui Eu vou fazendo assim Até completar tudo E aqui no Edge Vocês vão fazer o seguinte Vão abrir o Edge Que é o navegador da Microsoft Aqui vocês vão fazer a mesma coisa Pesquisas aleatórias Não precisa ser O que vocês pesquisariam Durante o dia Pode ser qualquer coisa Para vocês poderem ganhar Aqueles pontos lá Eu vou fazer 4 pesquisas Aqui para mostrar para vocês Que vai liberar lá Eu fiz as 4 pesquisas E ganhei os 12 pontos E para ganhar aqueles pontos Do computador A gente vai utilizar O navegador Edge Para celular Mas como se fosse de computador Para isso Vocês vão abrir ele Daí aqui Vocês vão precisar Estar com uma pesquisa aberta Para conseguir ativar essa função Com a pesquisa aberta Vamos estar vindo Nos 3 tracinhos E vão clicar nessa opção aqui Exibir site Da área de trabalho Que daí ele vai carregar Como se estivesse navegando No computador E daí aqui em cima Onde está Filmes 2000 Vocês vão fazer a pesquisa Para ganhar esses pontos Lá no computador E daí para eu voltar Para o modo de celular Eu vou vir aqui novamente Nos 3 tracinhos Site para celular Ele vai carregar novamente Na versão de celular Daí basta eu dar uma atualizada E daí ele volta ao normal E se eu voltar aqui no Bing Note que ele vai mostrar Que eu fiz algumas pesquisas No computador Mas na verdade Eu estava no celular E essas tarefas aqui São resetadas todos os dias E antes de eu finalizar o vídeo Por aqui Eu quero mostrar uma outra coisa Lá no navegador Edge E aqui no Microsoft Edge Se vocês virem aqui No perfil de vocês E clicar aqui em Recompensas Ele também vai carregar O Microsoft Recompensas E aqui embaixo Você não está vendo Essa opção aqui Ganhe mais recompensas Aqui ele vai estar carregando O site de recompensas Da Microsoft E aqui vocês conseguem saber melhor O tipo de recompensas Que vocês vão fazer No próximo dia Se vocês virem aqui Em amanhã Eu vou saber O que eu vou ter que fazer amanhã E a quantidade de pontos Que eu vou ganhar Ele também tem um esquema de nível Para você que estiver começando Você vai estar no nível 1 Você consegue chegar até o nível 2 Onde você vai ganhar Alguns benefícios a mais Se vocês descer Mais aqui embaixo Onde está atividades Vocês conseguem completar Alguma dessas atividades aqui Caso seja a primeira vez Que vocês estão utilizando Essa recompensa aqui Da Microsoft No meu caso aqui Eu já completei tudo Mas o de vocês Pode ser que não esteja Nenhum completado ainda Caso esteja completado Ele vai estar com esse verdinho Aqui do lado E caso ainda não esteja Completado Ele vai estar com mais Daí basta vocês completar Que vocês vão ganhar Essa quantidade de pontos aqui Bom, essa aqui é a dica Que eu quis trazer aqui Para vocês De como conseguir A Netflix de graça Fazendo isso aqui Vocês conseguem Uns 3 meses de Netflix Para vocês utilizar E não é uma coisa Tão difícil De eu conseguir Esses pontos aqui Eu vou fazer Essa sequência aqui De dias Até completar Esses 12 mil pontos E trago um vídeo Mostrando como Resgatar o gift card E assinar a Netflix Utilizando esse gift card Bom, o vídeo vai ficando Por aqui Eu espero que esse vídeo Tenha conseguido ajudar Vocês de alguma forma Se ajudou Não se esqueça De deixar aquele like Aí no vídeo Pois isso me ajuda muito E não custa nada Também se inscreva Aqui no canal Para você estar Rezendo mais tutoriais E dicas Que eu trago aqui Todos os dias E caso haja alguma dúvida Ou alguma sugestão Deixe aí nos comentários E nos vemos No meu próximo vídeo No meu próximo vídeo